Depois de um longo debate sobre a criação de uma APA, área de preservação ambiental na região do Araras, em Piuí, o projeto de lei 048-2023, que cria a APA Serras e Águas de Piuí, será votado hoje, segunda-feira, 23 de setembro, pelos vereadores. Após a realização de estudos técnicos e de audiência pública, os integrantes das comissões de legislação, justiça e redação de serviços e políticas públicas, urbanismo e cidadania e de finanças e orçamento, reuniram-se no último dia 18 e deram pareceres favoráveis para que o PL 48-2023 siga para votação em plenário. Duas emendas ao projeto de lei foram apresentadas durante a reunião das comissões. A primeira amplia a APA de 11.916 para 12.151 hectares. A justificativa do aumento da área é para proteger espécies vegetais nativas que ficaram fora da área proposta inicialmente. A outra emenda foi de não imputar aos produtores rurais obrigações adicionais àquelas já trazidas pelo Código Florestal Brasileiro. Ainda na reunião de comissões foi proposto um requerimento para que o PL 48-2023 possa ser votado em única discussão e votação, não sendo necessária uma segunda votação. Esse requerimento será votado pelos vereadores em plenário na próxima reunião, no caso hoje, antes da votação do projeto. Obrigado. Obrigado.